Então bora meus amigos, uma partida de Free For All de Trios, 3v3v3v3 em ICC Crown, aqui direto da live. Tem vários BRs, Eonaut e Hacker, Sandulus, Nadelay e Magrin, Tex mais dois gringos e Taji, Leo e Girino por ali. Eu tô sentindo que alguém tá com o gráfico do Ralford, velho, tá demorando demais pra rodar esses gráficos aqui, pra rodar esse mapa. Tomara que ninguém drope por aqui. Esse mapa é gigantesco, mas gigantesco mesmo, não conheço nada direito dele, hein? Quem conhece é o Naut, que ele nos guie. Que ele nos guie! E agora a gente tava atraindo mercenários, bebendo uma fonte 100% normal e nada disso de começar o jogo ainda. Algum brasileirinho tá reforjado, porque quando tu não tá clássico, não demora desse jeito. Ou alguém tá no alt-tab. Clássico, clássico, clássico. E aí? Foi. A gente tá na parte do top? A vossa vontade. Meu destino está selado. Os malditos estão correndo perante sua vontade. Requer mais sombra. Requer mais sombra. Meu desejo é servir. Onde derramarei o sangue? Não é vifando nada. Tô louco, velho. Os malditos estão prontos. Meu desejo é servir. Minha vida por Nerzu. Meu destino está selado. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Me curvo perante sua vontade. Suas ordens, mestre. A vossa vontade. Eu descobri que alguém tá com o gráfico do Reforged, mano. Vai rolar trailer. Já seria alguém expandir aqui rápido. Vou tentar fazer isso. Meu desejo é servir. Virou crime jogar, usar gráfico clássico? Virou quando a Blizzard não otimizou a ponta de estar safe pra jogar. Eu acho que dá pra fazer o campo de boas. Minha paciência acabou. A menos que tenha esqueletos. Finalmente. Ufa, dá. Cumprirei a ordem. Cavalo. Me curvo perante sua forma. Convocado. Ia. Minha vingança. Seu dispor. Minha vingança. Seu dispor. A evocação foi... Pelo litio. Minha paciência acabou. Sabe a escuridão. Suas ordens são muito convocados. Minha vingança ao seu dispor. Foi convocado. Sabe a mais cruzão. Que comece a batalha. Minha paciência acabou. Fui convocado. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Pelo litio. Que comece a batalha. Sou a escuridão. Minha vingança ao seu dispor. Fui convocado. Sou a escuridão. Minha paciência acabou. Minha vingança ao seu dispor. Sou a escuridão. Foi convocado. A evocação foi... Minha paciência acabou. Sua escuridão. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Sou a escuridão. Minha vingança ao seu dispor. Cara, é relativamente suave de fazer essa esp. Foi convocado. É relativamente suave. Minha vida por Nerzu. O sol. A escuridão gigante acordou. Finalmente. Foi convocado. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Amarei do sangue. Sou a escuridão. Tem aqui mercenário. Tem um teleporte para ir lá do outro lado. Minha vingança ao seu dispor. O gigante acordou. Sou a escuridão. Aprimoramento feito. Sinta. Minha fúria. Minha vingança ao seu dispor. Me curva perante sua vontade. Eu vou se mais acaturar. For minha vingança ao seu dispor. Nossas tropas estão sendo atacadas. A escuridão. Foi convocado. Tem fonte de vida que vai ser excelente. Então... Então... Opa, deixa pra mim. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Eu vou ter bastante feed pra trabalhar daqui a pouco. Meu desejo é servir. Minha vingança ao seu dispor. Vou me peço com prazer. Vou cá. Minha paciência acabou. Cara, se for todo mundo junto, isso dá, velho. Minha paciência ao seu dispor. Foi convocado. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Só a escuridão. Minha paciência acabou. Foi convocado. A evocação ao seu dispor. Minha vingança ao seu dispor. Só a escuridão. Minha paciência acabou. Cumprirei, Hort. Onde eu me peço com prazer. Só a escuridão. Os malditos estão prontos. Foi convocado. Suas obras. Minha paciência ao seu dispor. Juro. Foi convocado. Só a escuridão. Perulite é um herói aliado que está volvendo. Cumprirei, Hort. Minha paciência acabou. Finalmente. Juntos. Minha vingança ao seu dispor. Só a escuridão. Só a escuridão. Suas obras. A evocação ao seu dispor. Minha paciência acabou. Só a escuridão. Minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Vingança ao seu dispor. Só a escuridão. A evocação foi feita. Minha vingança ao seu dispor. Não posso focar a escuridão. Não posso focar a escuridão. Não posso focar a escuridão. Se foi convocado. Minha paciência acabou. Se um juramento ao seu dispor. Que comece a batalha. Minha paciência acabou. Os malditos estão prontos. Foi convocado. Minha vingança ao seu dispor. Precisamos de mais coidão. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Finalmente. Minha vingança ao seu dispor. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. A evocação foi feita. Minha paciência acabou. A evocação foi feita. Precisamos de mais coidão. Cumprirei, Rort. Só a escuridão. Minha vingança ao seu dispor. Foi convocado. Que comece a batalha. Já deve ter expansão? Pelo Lidia Sou a escuridão Minha paciência acabou Minha vingança no seu desforço Seu meu deserto Fui convocado Que comece a batalha Sou a escuridão Cumprirei a ordem Fiz um juramento aderno Minha paciência acabou Minha paciência acabou Solta a escuridão Seu meu deserto Minha paciência acabou Abre o olhamento feito Fui convocado Minha vingança no seu desforço Fui convocado Meu desejo A evocação É só suas trompas estão sendo atacada à escuridão Minha paciência acabou Uh... Sete Morte Minha vingança ao seu despor Minha vingança ao seu desforço Júramento anel... Fui convocado Meu desejo é servir Sérgio a escuridão Suas ordens, mestre. Meu destino está muito grande, acordou. Minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Eu espero. Só a escuridão. Ia! Minha vingança, o céu desmoronou. Minha vida por Merzu. A evocação foi invocada. Os malditos estrocados. Rebof mais segurados. Compre um suído, o sol de terra esponjado. Minha paciência acabou. Minha paciência acabou. Minha vingança, o céu desmoronou e curva. Minha paciência acabou. Oh deus tira. Depois da volta do gorge. Compre um suído. Compre um suído. Compre um suído. Compre um suído. Minha paciência acabou Devogue mais e muragãs O que foi mortal? De acordo Minha vingança ao seu desfoto Saudações Fui convocado Foi você quem saiu A escuridão A evocação Minha paciência acabou A evocação Minha paciência acabou O que foi A escuridão O que foi convocado Minha vingança ao seu desfoto Minha vingança ao seu desfoto A escuridão Foi você quem saiu Fui convocado Minha paciência acabou A evocação Minha vingança ao seu desfoto Minha paciência acabou A evocação Minha vida por Nerzu Minha paciência acabou Minha vingança ao seu desfoto Fui convocado Em breve terei de caçar Saudações Minha vingança ao seu desfoto Fui convocado A escuridão O que foi agora? Minha paciência acabou Fui convocado A evocação ao seu desfoto A evocação ao seu desfoto Minha vingança ao seu desfoto No seu desfoto Minha paz Minha paciência acabou Gravi Minha paciência acabou Minha paciência acabou Minha paciência acabou A evocação foi feita Foi convocado Minha paciência acabou Foi convocado O que foi? A escuridão Minha vingança ao seu desmorte Finalmente Minha paciência acabou Minha vingança ao seu desmorte Só o seu medo e seu Só a escuridão Foi convocado Minha vingança ao seu desmorte Foi convocado Nossas tropas estão sempre atacadas Minha paciência acabou Onde derramarei meu sangue? Minha paciência acabou Fornerzu Minha vingança não tem Minha vingança é informação Disseram Minha vingança ao seu desmorte Foi convocado Minha paciência acabou Caraca Eu achei que ia demorar mais Ah, velho Minha vingança é o seu dispor Minha paciência acabou Pesquisa, meu Deus, só A escuridão Os malditos, os gatos, são o seu dispor Foi convocado Minha paciência acabou Nossa tropa, desculpa, a escuridão Meu desejo vai ser Foi convocado Minha vingança é o seu dispor Foi convocado Cuidão Minha vingança é o seu dispor Minha paciência acabou Juntos, minha vingança é o seu dispor Já a escuridão Foi convocado Minha paciência acabou Foi convocado Minha vingança é o seu dispor Onde está sub-ataque Só A escuridão Minha vingança é o seu dispor Onde está sub-ataque Minha vingança é o seu dispor Onde está sub-ataque Minha paciência acabou Minha paciência acabou Minha vingança é o seu dispor Eu desculpa Eu desculpe O que foi? Nossa, velho, alguém feedou muito hard esse time, velho. Mano, os caras já estão level 6, mano. Como? Eu não sei. Mano, como é que o bicho já está level 6, velho? Os caras rusharam tanto aqui que já era, velho. Mesmo que a gente tentou controlar mais aqui no centro e ferrou, velho. O jogo do Tec estava muito forte, velho. O Tec joga muito bem jogo de equipe. Não vai ter o que fazer, velho. Não, ele não equipou os campos red, velho. Eles fecharam tudo isso daqui, expandiram, deve ter feito expansão aqui e já quebraram o Kaki. Lembra que três já acabaram morrendo? Eles simplesmente destruíram com esse daqui, destruíram, farmaram o XP, pegaram o level 6 e já era. Foi convocado, meu desejo é servir a vossa vontade. Não posso evocar ali. Meu destino está selado. A escuridão. Já era, velho. Foi convocado, Bruce. Eles farmaram muito bem os campos e depois vieram bater de frente com o resto. A única coisa que salva é a gente conseguir pegar um level 6. Se a gente pega um level 6, dá uma... Uma restabilizada. Mas... Até conseguir pegar, velho, já era. O Kaki até pode fazer um estrago em expansão. Porque eles estão longe da base, mas... Só a escuridão. O Tark estava level 5, sim. Ele estava level 5 porque provavelmente eles já farmaram muito bem toda essa região, mano. A gente ficou faltando esses campos aqui. Ó, eles vieram subindo e já levaram os campos. Minha vingança ao seu dispor. Minha paciência acabou. Não acho que vai dar para aguentar, mas... O sol na escuridão. A evocação foi feita. Ó, estou falando, velho. Eles farmaram tudo isso. Farmaram aqui. Se duvidar, eles já começam a tirar aqui. Foi convocado. Minha paciência acabou. Suas ordens, mestre. Minha paciência acabou. O Magrinho já mandou GG, porque eles já vieram para cá. O céu, a primor da minha defesa. O gigante acabou. Foi convocado. Minha vingança ao seu dispor. Suas ordens, minha paciência acabou. Meu destino está concluída. A evocação agora. A única coisa que tem é fazer torre só, velho. Tentar segurar. Olha eles já, velho. Level 6. Alguém feedou hard, velho. Para eles terem pego o level acima de 5, velho. Feedaram muito hard, velho. Vai fazer o Last Man Standing aqui, e se não houver essa manhã. Sou o seu meio de servo. Nossa cidade está sendo atacada. Foi convocado. O gigante. Minha paciência acabou. Preciso de gente. Preciso de gente. Preciso de gente para defender. Para você. E acho que vai dar pra reverter essa situação, mano. Se ele vai reviver, né? É um GG, meus amigos. Os caras me formaram muito, velho. Olha o Tia de XP, mano. Os caras pegaram 8k, mano. Teve um cara que pegou 8k. O resto seguiu no fluxo só, velho. A gente tudo na humildade dos 3k, os caras farmaram horrores. E eles rusharam. Cara, certeza que rolou farming intenso ali nos campos, que nem a gente fez. Só que eles fizeram o melhor. Até eles rusharam, pegaram o level 6 e já era, mano. E os 3k estavam de timinho já, velho. Ah, eles foram direto no campo. Eles otimizaram a ponto de eles fizerem primeiro a mina de ouro. Fizeram todo mundo junto por aqui. Eles ignoraram os campos easy, velho. Eles ignoraram os campos easy. Eles já foram direto pros campos hards. Fizeram bem melhor os campos do que a gente. Já 2k. Vou tirar o 3k. A evocação foi feita. A evocação foi desbloqueada. A evocação foi feita. A evocação foi desbloqueada. Vou tirar o 4k. Vou tirar o 4k. Muito breve. Eles foram direto nos campos hards para tirar os melhores itens. Ah, tá. A galera de baixo já trocou com eles. Eles já ganharam uma... Eles devem ter ganho essa briga. Lauren já tá 4k. Dreadlord já tá 4k. É, aí já não tem muito o que fazer. Os caras já farmaram pra cacete. Caraca, o que o Taji resolveu fazer um ataque aqui, velho? Nossa, entregava muita XP pros caras também. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Aí, eles já vão tirar 5 easy. Tauri já tá 5 easy. Aí, eles vão destruir com a galera aqui. GG, velho. Os malditos estão prontos. Os malditos estão prontos. A evocação foi feita. Os malditos estão prontos. Tá comprando itens. Eles estão sendo atacados. Os malditos estão prontos. Isso aí, resolveram comprar a briga com eles. Eles jogavam bem. Jogavam bem pra cacete. Mas tava desequilibrado, velho. Eram 3 caras que sabiam jogar muito contra... Sempre tinha alguém... Tava bem desequilibrado o jogo. Tava bem desequilibrado. Tinha que ter passado... Trocado um deles pra cada um dos times. Mas eles queriam jogar juntos. Mas, enfim. Vou pegar 5. Quase pegar os 6. Daí, agora, velho. Era as 5 com legião upgrade no talo. O que vai fazer, velho? Escavão de um par. Daí, o resto já sabe como é que vai acontecer. A partir de aqui, velho. Desse momento, a gente tava um pouquinho equilibrado. Mas como os caras levaram ali geral, mano... Já era, velho. E é isso. Foi a partidinha aí de 3x3x3x3. Será que satisfazer... Que conseguiu satisfazer os... Os desejos do Naut de jogar um 3x3x3x3. Mas, deu pra sentir um pouquinho o gosto suave do soco na boca de jogar contra gente muito... High level. Olha, até o Ed comentou aí. Conheço esse random... É, o nome não era estranho. Jogava contra ele no 4v4 do East. Ele tava aí jogando... Cara, e ainda colocou ali... Sex Collector, que é um cara que joga há muito tempo o jogo de time. O amigo dele e um cara... Muito bom também. Aí, velho... Tragou o joguinho.